Olá, para todo mundo que assiste esse vídeo, vamos continuar aqui com I Wanna Be The Guy. No último vídeo eu não estava conseguindo fazer esse pulo aqui, eu achei ele complicado. Na verdade eu acho ele mais complicado até do que o trator, sinceramente. Porque é uma sessão de wall jump meio desgraçada, pelo menos no trator o wall jump era menos desgraçado ainda, né? O wall jump que tinha no trator. Agora essa parte aqui é mais desgraçada, eu acho essa parte mais difícil que o do trator, bem mais difícil que o do trator. Então vamos lá. Ai caramba, que pulo foi esse, pulo mal calculado da peste, foi um pulo mais mal calculado que eu já fiz na minha vida. É, o problema mesmo desses montes de wall jump aqui é que o Michael ele adora colocar umas paredesinhas assim, né? No, no, é, ele coloca essas paredes aí em forma de escada reversa, que atrapalha para porra, né? Aí ó, podem ver que eu bato a cabeça ali e aí eu, aí eu não consigo, né? Então é tipo, essas paradinhas aí atrapalham para caramba. Você tem que fazer tipo um time, você tem que fazer um pulo exatamente na altura para você acertar ali. Tipo, bem, bem ruim mesmo de fazer o pulo. Hum! E sim, o Michael ele zerou o jogo sim, várias vezes. Ele só não zerou quando ele dançou, tá? O Michael ele já chegou a zerar o jogo sim. Para vocês que acham que ele nunca zerou o jogo, ele já, ele já chegou a zerar o jogo. Mas isso não muda o fato dele ser um retardado, né? Enfim. Tanto que tem, tem, tem vários, tem várias entrevistas aí que o, que ele falou, que já sim zerou o jogo. Apesar de não ser constantemente que ele consegue fazer isso, né? Para você ver o nível de, de burrice do cara, criar um jogo que nem consegue zerar. Parabéns aí, Michael. Você tá que nem o cara que criou o Gradius, né? O Gradius. Que não consegue zerar o próprio jogo e teve que inventar o Konami Code. Já é nesse nível de burrice aí, né? Esses caras aí que criam jogo mais difícil do que pode ser zerado. Esses caras colocam um código ali para, para ferrar com tudo, né? Só que o Michael é mais burro ainda, porque o cara não colocou nem código, nem nada. Tipo, cagou! Tipo, não dá para zerar o jogo, cagou. E se não desse para zerar o jogo, eu acho que ele nem se preocuparia em tanto assim, viu? Sinceramente. Acho que se não desse para zerar o jogo, ele simplesmente cagaria e falaria, tipo, ah, caguei, sabe? Vocês que decidiram começar a jogar o jogo em primeiro lugar. Então, tipo, caguei mesmo. É, o Michael, ele é meio, né? O Michael... O Michael é meio, meio encabulado, né? Eu jogo melhor no controle mesmo. Não tão melhor assim. É, como eu disse. Bom, nessa série vocês vão ver eu muito xingando o criador do jogo, o Michael, né? Então... Então é normal isso. Vai ter muito xingamento para o Michael aí. Dicks out for Michael. Opa! O ruim que nem sempre o wall jump funciona, né? Também. Tem uma... Tem uma... Tem um esquemazinha aqui para fazer ele funcionar. Nem sempre... Nem sempre ele dá realmente certo, né? Às vezes o... 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 The Kid aqui, ele trava. E aí... E aí você não consegue continuar o pulo. Outra vez. Ele colocou isso de propósito, porque... Dava muito bem para ele ter... Feito... Concertado o wall jump, né? Ele não é criador de jogo tão ruim assim, para... Para não conseguir fazer um wall jump. Mas ele decidiu deixar o jogo ruim mesmo. Ele fez o jogo ruim de propósito. Ele mesmo disse. O cara... O cara é um... O cara é um miserável, é um gênio. Tem gente que faz jogo ruim, mas... Mas, tipo... Eles... Eles não conseguem fazer, tipo, um jogo que seja ruim. Ruim mesmo. Agora o Michael, ele consegue. Outro cara que eu consigo citar, que conseguiu fazer isso, é o cara que criou o mineirinho Ultra Adventures. Aquele cara conseguiu também. Ele fez... Ele fez um... Um jogo... Ele fez, tipo... I wanna be the guy, só que com 3D, né? No jogo. Tão difícil que é o jogo. Se fosse ruim, só pela dificuldade, pelo menos. Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? Eles são ruins, ruins mesmo. Esse jogo aqui, ele é um dos jogos mais difíceis aí de 2007, eu acho, né? Bom, mas tem vida infinita, então não dá pra reclamar tanto assim também não. Bom, vocês vão ver eu nesse vídeo aqui tentando passar essa parte, que é considerávelmente difícil, essa parte. Tem gente que acha que essa parte aqui é mais fácil, mas eu acho mais difícil essa parte aqui do que a outra do trator. Eu tenho pouco costume nessa parte aqui, eu realmente acho bem difícil mesmo essa parte, essa parte pra mim aqui é meu nemesis. É complicado essa parte pra mim, tem gente que consegue passar bem de boa, mas mais do que a parte do trator. Aí depende do tipo de jogador que você é, né? Mas eu acho que essa parte aqui, ela realmente é mais difícil mesmo, no geral. Porque ela mistura uma trollagem com mecânica de walljumping. Então é complicadinha, essa parte aqui. Se você for bom e usar o walljump do Iwana BDG, essa parte provavelmente é mais fácil. Que é que é complicada, né? Eu acho que é mais fácil pro pessoal que nunca jogou Mega Man. Porque quem jogou Mega Man se ferra muito nesse jogo aqui, sinceramente. Porque o walljump do Mega Man é tipo, é bom, é bom. O walljump do Mega Man é tipo, o melhor walljump que eu acho que existe nos videogames. Principalmente o do Mega Man Zero ali, né? Que o walljump dele, ele foi feito exatamente, ele foi aprimorado exatamente pra você poder passar de plataforma mais difícil. Agora do Iwana BDG é reverso. Tipo, tem plataformas que não parecem tão difíceis. Mas por causa do walljump ser ruim, você acaba tendo dificuldades. Enfim. Ele é ruim por todas as piores razões, né? Quando o jogo é ruim por causa de controle, é ferrado. Como eu disse, o único jogo que faz isso também é o Mineirinho, pra mim. O Mineirinho, ele chega até a superar o Iwana BDG. Porque o Mineirinho, ele é ferrado mesmo. Sinceramente, é um dos jogos mais cagados da história. Difícil pra caramba também, né? Ele é difícil, bugado e ruim. Tipo, tudo o que uma pessoa gostaria. Aí, aí, peraí. Ai, caramba. Opa. Aê, foi. Vamos lá matar o Zangief agora, nesse vídeo mesmo. Vamos lá. Demorou um bocado isso aqui, hein? Demorou um bocado. Vamos lá. Vai, Zangief. Vai ficar nessa altura aqui, mais ou menos, né? Vamos dar o tiro rápido nele. Tem que matar o Zangief normal nessa série aqui. Opa. Tá, o antivírus abriu ali. Deminei aí pro antivírus. O antivírus, ele só abre na hora errada também, né? Ele fala que tem que atualizar o negócio, mas não adianta nada, se ele só abre na hora errada. Opa. Opa, cuidado. Tá. Lá vai. Ah, parte do blanca, né? É sinistra essa parte do blanca. Tá, eu não vou clicar no antivírus. É só... É sempre. É sempre. É sempre. Ele abre na hora que não é pra abrir. Eu não entendo, não, como é que funciona esse antivírus. Eu tô jogando, aí... Ah, vou abrir, tipo... Porra, antivírus. É foda, hein? Quando é pra você tomar no brioco, você toma no brioco de todas as mãos. De todas as maneiras, não adianta eu tentar escapar. Ai, caramba. Tô matado ele ali. Ah, tá. Já começou a fazer um pibão aí. Vamos lá matar ele, vai. Opa. Não sei como é que eles chegam na fase do blanca mais rápido da outra vez. Como é que eles chegam mais rápido da fase do blanca da outra vez. Agora ele tá demorando mais. Acho que esse aqui foi um dos únicos vozes da Evon Abdelgai que... Que é realmente bizarro de enfrentar. Porque ele é bugadaço. Ele é bem bugado mesmo. Até se você for enfrentar ele normal, ele é bugado. Não tem um... Não tem um padrão que dá pra usar muito nele, não. O cara é meio bugadaço mesmo. É, tem que esperar ele fazer o esquema todo dele. Tô atirando... Ai, ó. Atiro nele e não morre, não. Vou ficar nessa aí pra sempre. Beleza. Ele tava prestes a soltar o Hadouken. Ele tava prestes a soltar o Hadouken. Ai, ai, ai. Como eu não gosto desse antivírus, viu? Toda hora. Toda hora. Ele aparece quando eu tô jogando. Eu coloco ele no modo silencioso, mas não. Ele quer aparecer. Quer fazer o papel dele. Aí a atualização é disponível. E beleza. Tá disponível a atualização toda hora, né? Aí quando eu clico pra fazer a atualização, ele não mostra nada, né? Parabéns, antivírus. Parabéns mesmo, viu? Tomar no brioco, viu? Antivírus é... Antivírus bom é isso aí, né? Antivírus que faz esse tipo de bosta aí. Que nem o Windows 10 também. Outro corno aí, né? Ele atualiza quando quer. Ele atualiza quando quer. Você fala, procura a atualização. Ele procura lá, não acha nada. Aí, de repente, ele faz, tipo, a atualização de outubro do ano passado. É, ele atualiza quando quer essa porcaria de Windows 10 também, né? Se você não quiser, ele não atualiza nunca. Simplesmente isso. É interessante, velho. Interessante mesmo. Opa! Começou a vir, hein? Começou a cagar os blanca aí, hein? Ele ficou cagando os blanca. Quase dei um fim nele. Quase dei um fim nele. Eu fui... Eu fui impaciente. Lá, vai. É, eu ainda não... Eu ainda... Sério mesmo, eu não entendo como é que funciona esse... Esse... Essa lota do Zangif verde, não. Até agora eu não entendi muito bem, não. Que funciona. Porque parece que é do nada, assim. Tipo... Funciona, aí de repente... A gente não quer funcionar. What the fuck? Ele vai começar a fazer o pilão aí. Vou subir na primeira plataforma e esperar o cara fazer o showzinho dele. O show off dele, né? Opa! Vamos lá! Vai! Faça seu papel aí, filho. Opa! Começou já, hein? Não, não. Não sou nada, bicho. Vai, filho! Não tem o dia inteiro, não! Ai, 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 viu? Vamos lá, vai! Vou esperar o cara, vai. Pulação do caramba, viu? Hum, vamos lá! Vamos lá, meu! Vamos lá, meu! Qual que é, qual que é essa aí? Dá, finalmente, vai! Começou com uns blanca. Caraca! Porra, meu! Ah, matou, velho! Ai, 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 complicado, viu? Ele é o boss que tem a favor! Ele é o boss que mais demora para morrer. Ele é o boss que mais demora para morrer, meu! Ele, ai, 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 am sozinho, meu... E esse aqui que era o boss mais complicado pra ele, então esse boss aqui tem um histórico bizarro de ser difícil, na verdade eu acho que ele é mais bugado que difícil, porque os ataques dele não são tão grande coisa não, os ataques dele é mais calmo que os ataques por exemplo do Guy. Tá, vamo lá, hummm, tá, 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 né, vamo dizer, tá, se não conseguir matar ele agora, eu deixo pro próximo vídeo, viu, não tem mais como aguentar mais uma dessas não, bicho, não tem mais não, não tem como aguentar uma dessas não, vai, vai logo, vai logo, faz, faz o seu showzinho aí, vai, faz o seu showzinho aí, showzinho, adora, né, fazer o showzinho, faça o show, vai, é, fui acertado pelo nada, né, enfim, até o próximo vídeo pessoal, falou, fui.